E ainda falando em Barra do Garças, o prefeito Vanderlei Farias do PR e a vereadora Antônia Jacobi Barbosa, também republicana, tiveram os mandatos cassados por ato de improbidade administrativa. Eles são acusados de fraudar a Previdência Social em quase 80 mil reais devido a aposentadoria concedida irregularmente pelo chefe do executivo, a legisladora. A decisão foi tomada nesta semana pelo juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra, Emerson Luiz Pereira Cajango. O magistrado ainda suspendeu os direitos políticos dos dois gestores por cinco anos e os condenou a devolver recursos aos cofres públicos.